Aboite Minerva! Aú! 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 Você sabia que a UFRJ tem times de rugby? O esporte ainda é pouco conhecido e valorizado no Brasil, mas já é oferecido aqui no Fundão para toda a comunidade. Surgiu em 2014, com o projeto de extensão. Então, alguns alunos, por vontade própria, por gostarem do esporte, eles começaram a se juntar e praticar. Então, em 2015, eles conseguiram formar o time pela primeira vez e competir o primeiro campeonato. Matheus, explica um pouquinho para a gente o que é esse esporte, como joga. Então, o rugby surgiu junto com o futebol. Usa a bola, só que com as mãos. Ele tem várias modalidades, ele tem o rugby 15, tem o 7, tem o 11, e o que a gente pratica é o de 7. A ideia é atravessar o campo do adversário e encostar a bola no chão. Como que a gestão do time é feita pelos próprios atletas, pelos próprios alunos? O time é gerido pelos atletas. Óbvio que nós somos uma equipe representativa da universidade, então... Mas, nas coisas que cabem ao time, é gerido por atletas do time que se dispõem a desempenhar funções dentro do time. O time de rugby masculino surgiu em 2014. Mas muitas meninas também se interessaram pelo esporte e começaram a participar dos treinos com os meninos. Foi só depois de dois anos que o time de rugby feminino da UFRJ foi fundado. Uma treinadora chamada Chia, que é professora também de rugby, ela fundou a equipe feminina aqui e aí surgiu o time feminino em 2016.2. Vocês já sofreram algum tipo de dificuldade ou preconceito por ser um time feminino? Por ser violento, você vai lá, fica batendo nas pessoas. E não é isso, o rugby não é isso, gente. É um esporte, sim, de contato, é um esporte agressivo, mas que não preza a violência nem a agressividade em si. Muitas meninas vêm e acham que não é coisa de menina e é o contrário, cara. Primeiro que não tem essa, né, de ser coisa de menino ou menina. Segundo que é um esporte que agrede todo mundo. Os atletas também têm que enfrentar problemas de estrutura. O campo de rugby, por exemplo, está assim, abandonado e sem previsão de manutenção. A coordenação de esporte, desde abril, protocolou junto à prefeitura do campus a solicitação de manutenção do campo. Nós não tivemos um retorno da prefeitura dizendo se vão cortar aquela grama, se vão fazer manutenção que tem que ser feita. A gente teve o problema, assim, a gente teve que adaptar o nosso horário de treino. A gente faz o possível para arrecadar dinheiro e comprar equipamento que a gente precisa para treinar. É bem, assim, nossa disposição para conseguir fazer isso acontecer. Para saber mais sobre o rugby na UFRJ, é só acessar os links na descrição desse vídeo com as redes sociais dos times. Eu sou Gabriela Morgado para o TJFRJ.